Existe hoje uma onda muito forte de cristofobia, um ódio, um ódio a Cristo e a Igreja. Bom, aí surge também a militância da ideologia de gênero da cultura gay. Veja, duas atitudes reprováveis. Não aceitamos a cultura gay, é uma cultura perversa e que perverte. Eu não estou falando aqui das pessoas homossexuais, então nem venham com história de preconceito. É a cultura gay, é a militância gay como ideologia que quer desconstruir os valores da nossa sociedade. Esse é o primeiro problema. E segundo, um ódio à Igreja, um ódio aos cristãos. E vejam, além da cultura gay, a tentativa de destruir o conceito de família e com coisas até aberrantes. Então, o que aconteceu em Porto Alegre é sacrilégio, é vilipêndio. O que é vilipêndio? Diz respeito aos símbolos de uma religião. Então, isso é crime no Brasil. Isso poderia ser punido penalmente. É crime. Como eu não posso desrespeitar símbolos de outras religiões, não se podem desrespeitar símbolos da nossa religião. E não deixem. Façam como fizeram. Enchem as redes sociais. E podem até entrar na justiça. Entrar na justiça. Fizeram muito bem a campanha contra isto. Tenho certeza que quem promoveu, quem apoiou, arrependeu-se da hora que nasceu. É isso. Quando o pisar no seu calo, grite. Quanto à questão do que aconteceu em São Paulo, ali, veja, é uma incitação à pedofilia. Isso é reprovável. Isso é uma amoralidade. Não é só imoralidade. É não ter moral nenhuma. É uma coisa perversa. E que uma sociedade sadia não pode aturar, não pode suportar em silêncio. Olha, mas é arte. Arte não. Arte não. Se eu fizesse um show matando uma pessoa, isso é arte? A arte não é uma realidade absoluta. A arte é arte, seguindo alguns critérios. Existem cânones para a arte. Existem a beleza. A beleza nasce de uma harmonia intrínseca nas coisas. A construção do bem, do diálogo, do belo, da humanização. Não é a minha área estética. Mas, veja, assim, logo de cara, a gente vê, não é qualquer porcaria. Desculpe a expressão, mas eu vou repeti-la. Não é qualquer porcaria, não é qualquer comportamento pervertido e perversor que se pode chamar de arte. Então, é preciso estar atentos. É impressionante como a descristianização, como uma ideologia do politicamente correto, outra ideologia maldita. E a ideologia de gênero tem destruído, mas destruído na alma, a juventude, a infância e valores da família. Então, que a sociedade, e aqui não é questão de puritanismo, não é nada, é de bom senso. É de uma sociedade sabia. Parabéns àqueles católicos ou não católicos, cristãos ou não cristãos, que, em nome do bom senso, daquelas coisas que são primárias, que a gente, do senso moral, de decência, de dignidade, gritam contra essas perversões, essas anomalias. Eu fico preocupado sobre o futuro da nossa sociedade, sobre o futuro do Brasil. Eu fico preocupado sobre o futuro do Brasil.